Pode emplacar mais um ouro, somente a Laura Krauch, que vai se apresentar agora, pode tirar o ouro dela. Vamos acompanhar o desempenho da atleta do Paraná. Ela fez uma entrada com o Stauder e o Stauder Pernabarra. Agora fez um giro com a meia-volta. Um troco simples. Se prepara para a saída, em duplo mortal grupado.